Olha minha gente, uma das grandes empresas aqui da capital do vestuário, que presta serviço, excelente atendimento e a cada dia ampliando aí o seu ramo de atuação. Estamos aqui na Universo Truck Center. Vamos falar com o Antenor, que já está nos aguardando aqui. Tudo bem, Antenor? Prazer em receber a nossa visita aqui hoje, hein? Obrigado. É um prazer você estar aqui fazendo esse trabalho conosco e nós podemos apresentar esse trabalho para a nossa população. Bom, pra começar, uma empresa já há várias décadas no mercado, eu vejo que o seu espaço físico aqui é um espaço físico grande hoje, uma metragem bastante grande, porque os clientes, né? Metal, mecânica, hoje tem em você aqui um grande parceiro. Sem dúvida. Hoje nós contamos com uma clientela muito grande de Cianorte e região. contamos hoje com mais de 60 funcionários diretamente e várias atividades de serviço, como eu já falei. Então tem vários segmentos que o pessoal vem de fora, de longe, pra realmente ser feito aqui pelo nosso atendimento, pela nossa qualidade, pela diversidade. Bom, um desses serviços, nós já nos encontramos aqui na frente, é o alinhamento de chassi, que hoje você é o único aqui na região. Com certeza. Nós atuamos hoje no alinhamento de chassi, não só de chassi, mas também de uma julieta, de uma estrutura, de uma gaiola, de uma caçamba. Então são tudo alinhamento hidráulico, tudo alinhamento a frio, com alta precisão. Aí quer dizer, hoje facilitou bastante aí, né? Para os clientes. Quando você não tinha, tinha que se dirigir aí a outras regiões, como o Maringá. E agora você aglutinou todo esse pessoal aqui. Clientes até em Moarama, tá vindo pra cá. Sem dúvida. De Moarama, Paranavaí, mesmo até de Maringá já veio. Porque, primeiro, que o nosso cliente ia fora pra fazer, hoje de fora, vem pra cá, pra ser feito aqui. Olha, é um dos seus diferenciais que a gente vê aqui. É uma equipe muito bem treinada e qualificada, né, Tenor? Não, sem dúvida. Isso não é só a máquina que faz a diferença, mas, assim, aquela pessoa que opera a máquina. Não adianta ter uma máquina boa, se tiver um profissional ruim também. E nós, graças a Deus, nós somos abençoados. Nós temos uma equipe altamente preparada, treinada e qualificada pra ir pelo serviço que presta. Olha, você da nossa região, não só de Sérgio, mas toda a região, que precisar nos servir de alinhamento, de qualidade, conta conosco. Tanto alinhamento de chassis, como de uma estrutura, como uma gaiola de frango, como um caminhão caçamba, como uma carreta bagaceira. Venha nos visitar, venha tomar um café comigo, verificar a autenticidade que nós estamos falando.